Pessoal, não se esqueçam de compartilhar, comentar e se inscreverem no canal. Ah, e pra meta de likes desse vídeo vai ser de 2 mil likes. Menina, como você vai? Quanto tempo, vem? Oi, quanto tempo! É... Amiga, eu acho que tem alguma coisa tentando subir no seu sapato. Ela tá se agarrando bem forte. Ah, essa coisinha me churuca aqui? É só a minha querida introvertida de estimação que eu adotei. Oh, oizinho! Prazer em conhecer. Eu vou achar ela num evento de anime. Ela tava bem encostadinha na parede. E aí, pessoal, eu tenho uma novidade que eu quero contar pra vocês lá no Discord pra quem quiser participar. O link tá aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Cola lá! Acho que muitos de vocês vão gostar da ideia que eu tô querendo fazer. Ah, e comenta a bolinha de queijo. Obrigado.